Olá, eu sou o professor Samuel Lucas e esse é o projeto Conhecendo Formosa. E nós estamos aqui hoje para poder falar de um gênero literário que são as crônicas. As crônicas realmente é um texto muito fantástico. E nesse momento eu queria chamar aqui então a professora Arlete para ela poder ler para nós uma crônica. E o nome dessa crônica é Mingo Preto. Vamos então chamar aqui a professora Arlete. É com você, vamos lá. Cadê a professora Arlete? Opa, deixa eu encontrá-la aqui. Vamos ver. Encontrei. É isso aí. Então vamos ouvir com a professora Arlete a crônica chamada Mingo Preto. Eu me lembro perfeitamente do dia de Santa Luzia. Na casa de Dona Maria Carolina havia sempre muita gente, principalmente crianças, para comer biscoitos e bolos. A ladainha começava às três horas em ponto com a anunciação dos foguetes de João Dureza e Nedino Preto. Os rezadores eram os mesmos dos anos anteriores. Ramundo Gomes, Transibim, Zé Goiano e Véi Jamilo. Dona Maria, Dona Flora, Dona Zefa, Vó Adélia e Maria Preta de Agimirão. Na hora do bendito da mesa, Dona Maria Carolina pedia aos meninos que se comportassem, se sentassem nos banquinhos lá no fundo do quintal. Esses comiam depois do povo grande. Mas os meninos não obedeciam a Dona Maria Carolina e nem os seus pais. Metiam-se entre os adultos, arremessando mil dedos nas bandejas de bolo, biscoito, doces, o que ficava sobre a mesa ou nas mãos do povo grande, quando distribuía aos amigos da santa. Lembro-me bem de Mingo Preto, filho de Lídia, fazendo uma desfeita com Dona Maria Carolina. A mesa arrumadinha, biscoito à vontade, todo mundo pegando as quitandas com as pontas do dedo. Muito pouco menino presente na sala. Dona Maria Carolina, satisfeita, conversando com os rezadores, já falava do próximo dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Foi nada não. Mingo Preto, com o olho do tamanho da lua, levantando, cheio de decisão até a tampa, vai pular, diziam os meninos, bem baixinho. Para a Dona Maria Carolina não ouvir, vai pular, vai pular, vai pular a janela, repercutia as vozes dos meninos em forma de ciranda. Mingo pulou mesmo a janela da casa de Dona Maria Carolina e adeus, pão de queijo. Ainda me lembro de Dona Carol, preocupada com a ausência do pão de queijo na mão e na boca do povo, que tinha ido à reza de Santa Luzia. Então, você ouviu aí a poesia Mingo Preto, né? Na verdade, não é a poesia, desculpa, a crônica, né? Mingo Preto. E essa crônica, ela vem realmente trazer essa questão que nós estamos falando aí, referente às crônicas, referente a todos os estilos literários. E nesse momento, o que que estava falando ali a respeito de Mingo Preto? Né? Que Mingo Preto foi ali, pegou os doces, né? Pegou ali o pão de queijo e foi comer pão de queijo, né? Todo mundo falava, vixi, Mingo vai pular, Mingo vai pular, né? Então, o nosso grandioso poeta, o Anilson Reis, quando ele escreveu essa crônica, o que que ele estava mostrando? Aquelas pessoas que vão para as festas e começam a pegar os doces escondidos dos adultos. E isso acontece demais, principalmente nas folias. Né? Então, é com isso que nós iremos ver aqui, rapidinho, o que são, então, as crônicas. O que são crônicas, então? Vamos ver aqui, né? Deixa eu me carregar para cá, igual vocês veem em todos os vídeos eu me fazendo, né? Então, crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e situa-se entre o jornalismo e a literatura. Então, a crônica, ela não é bem uma matéria jornalística, mas só que também não é bem uma literatura, uma ficção. Ela mistura os dois. E as crônicas, principalmente, servem para fazer uma crítica com a intenção de causar uma reflexão no leitor sobre determinado assunto. O que Mingo Preto fez, é certo? É certo roubar doce lá na festa? Então, o que Mingo Preto fez, não foi uma coisa certa ele ir lá roubar o doce da festa, entende? Então, é isso que a crônica de Ivanilso Reis, esse formosense, vem trazer aí para nós, entende? Então, sempre a crônica, ela tem uma pitada de crítica para causar uma reflexão naquela pessoa que está ali lendo aquela crítica, aquela crônica, beleza? Mas, olha só, tem várias características. A primeira característica é que a crônica, ela segue uma cronologia dos fatos. Quer dizer, primeiro, tem a festa, depois tem outro assunto, tem outro assunto, tudo certinho. Então, você vai carregando. Então, por ter um texto mais simples e ser utilizada para descrever fatos do cotidiano, A crônica facilita a aproximação do leitor, como uma conversa entre amigos. Você viu que Arlete estava falando ali e trazendo uma realidade, parecendo que ela realmente estava naquela festa? É uma conversa de amigos. Machado de Assis, ele fala na crônica dele, o nascimento de uma crônica, Que eu posso virar e falar assim, Oh, que calor! Que dia ensolarado! E isso ser o início de uma crônica. Por quê? Porque a crônica, ela possui uma linguagem despojada e simples e narra situações do cotidiano. A crônica, ela usa poucos personagens. Às vezes, a crônica chega a usar nenhum personagem, fala apenas de um lugar, de um fato, entende? Sem nenhum personagem. Mas o principal, a crônica traz o caráter crítico sobre comportamentos e situações. Pode usar com isso o humor crítico, o humor irônico, o sarcasmo. Pode usar várias formas, mas o principal é trazer essa crítica, certo? E nós temos aí alguns tipos de crônica. E eu quero que você entenda bastante esse tipo de crônicas, os tipos, porque é nesses tipos que você realmente vai estar trabalhando por esses dias, quando você for fazer a sua crônica, quando você for fazer o seu trabalho literário de crônica. Tá? Então, quais que são os tipos de crônica que nós temos? Primeira crônica é a crônica descritiva. Como o próprio nome já diz, a crônica descritiva, ela expõe de forma mais detalhada os atributos da pessoa, dos animais ou objetos. Em geral, é um artigo descritivo sobre situações corriqueiras, com uma linguagem dinâmica e conotativa, dando características sobre o local ou o personagem que aparece. A crônica narrativa, já por sua vez, ela apresenta elementos de narração em sua estrutura, que pode ser feita na primeira pessoa, eu vi, ou na terceira pessoa do singular, a ele fez. Entende? Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário, marcado pela narração de situações cotidianas, sob uma ótica individual. Existe também a crônica dissertativa, que é a apresentação explícita da opinião do autor. O autor vira e fala, olha, eu penso que isso deveria ser assim. Aí, eu esqueci de falar, uma crônica, ela pode misturar dois estilos. Vamos supor, narrativa e descritiva. Ela vai narrar, e ela vai descrever com detalhes quem é cada uma daquelas pessoas. Entende? Mas só que nós temos aí também a crônica humorista, ou humorística, que ela utiliza a ironia, o humor e o sarcasmo, para tratar de assuntos que impactam a sociedade, como, por exemplo, política e economia. Então, a gente vê muito a crônica humorística nesses programas de humor, nesses novos youtubers que estão por aí. Nós temos também a crônica lírica, que ela apresenta uma linguagem poética e metafórica. Demonstra emoções como nostalgia, saudade, paixão. Ou seja, o texto escrito para expressar sentimentalismo. Já por outro lado, a crônica poética, que ela flerta com o próprio literário, pois apresenta versos poéticos em forma de crônica, expressando sentimentos e reações de um determinado assunto. A crônica jornalística, isso mistura tipologias textuais, narrativa, argumentativa, apresentando notícias ou fatos baseados no cotidiano. Então, a crônica jornalística, ela pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos em geral. A crônica histórica é baseada em fatos ou fatores históricos, com personagens, tempos, espaços definidos e com a linguagem leve e coloquial. Já a crônica ensaio, faz duras críticas às instituições de poder e das relações sociais de maneira irônica e sarcástica. Por fim, a crônica filosófica, que traz uma reflexão sobre um fato ou evento. Então, aqui foi rapidamente os tipos de crônica e várias maneiras como você vai usar a sua própria crônica. Então, você vai ter aí até a sexta-feira nós teremos para poder fazer a nossa crônica. Entendeu? E eu quero que você desempenha bem esse papel e faça uma crônica referente à cidade onde você vive. Ou, você que está aí na zona rural, o que você acha que merece uma crítica aí do lugar onde você vive, da escola onde você estuda? Vamos fazer essa produção de texto? Bora lá! Posso contar com vocês? Oitavo e nono ano. Tamo junto e vamos vencer!